Caramba, meta de trocar a skin por mapa, né? Rola isso, né? Ah, putz, uma miragem. Vamos escolher o boneco mais marronzinho. Aí, outro. Salve! 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 Ó, já vou chegar sem parar. Já vou dar uma pra eles ficarem em choque. Tá cancelado, cara. Vocês são muito burros, né, velho? É melhor que eu... Vocês são muito burros, cara. Às vezes, o limite da burrice, ó. Tá vendo, ó? A roupa tem uns marronzinhos, cara. Vocês são muito burros, tá ligado, velho? Eu não sei nem o que eu faço, velho. Eu quero a caldo do garotinho, tá ligado, velho? É, é, é. Cabecinha. Meu Deus, bizarro. Primeira... De aguardo, quase. Cara, toma, bizarro. Aqui escolhi o lobby errado, acabou. Relaxa, relaxa. Quer que pausa? O que aconteceu com ele, minha? Você que tá enxergando. Ele tá... Ninguém tá te ouvindo, BT. Ah, caramba. Tá botando... Tá apertando botando. Ah, doido, velho. Pera aí. Atualmente, o BT... Tá bom. Tem mais um miado, viu? E outro tá miado. Um avançou B, dois tiros, um tiro no peito. Vamos pra liga aqui, Lá. Mas tem esse miado? O cara deixou gastar todas as balas, velho. Tô vindo lá, consegue? Virou pessoal, viu, rapaziada? Olha... Olha o avatar ali, ó. Bizarro, velho. Lá em cima. Nossa, sem nenhuma necessidade. É lastro, velho. Nossa. Esse GNB assim, ele adora matar horroroso, velho. Esse bicho é pai, afim. 504. Diago. Nossa, semora. Level 13, rapaziada. Aí, galera. Como é que o level 13 deles é melhor que o nosso pro player aí? Aí, spawn. Vai fazer nada, não, spawn? Não, pera aí, porra. X1. Coisa linda. Coisa linda. O cara já deu a volta por trás. Tem um L, tem um L. Coisa linda. Peguei. Bizarro, ele tava quase CD. Há 30 segundos atrás. Ah, ele tá jogando o palácio. Ele tá miadinho, tá? Ele tá cabecinho. Vou cravar a liga. Pode cravar aí. Tô cravando pouca janela aqui. Vambora, rapaziada. Vambora. Acho que ele errou de propósito. Vou sair, BT. Galhar, caverna. Caverna entrando. Tô chegando lá. Entrando, entrando, caverna. Ah, cara. Palácio. Não tomei, mexei errado. Nice. Smocar aqui, viu? Peguei uma meia. Tá. Palco, surgiu a janela, tá? Tá. Ah, ele é o... Olha, mano. Ligação entrou. Ligação entrou. Mais um perto da liga. Mais um liga. Mais um liga, galera. Acho que é liga esse aqui ainda. Não sei. Tá. Eu tô cravando se ele volta aqui em meio, tá? A ligação. Aqui. Entrou na ligação. Entrou em liga, tá? Subiu, subiu, subiu. Um C4. Boa, Lá. Cara, se a gente matar um nesse round e não morrer, a gente termina sem ficar negativo. O que tá ótimo, né? Pra esse primeiro mapa aí. Aquecimento. Começamos 0 barra 7. Bota dois torneiras. Tem mais um. É, fortaleceu o meio aí, porque aqui tá 0. Aí. Aí. Peguei caverna. E aí eu tô vazando, velho. É isso aí, rapaziada. Aí, ó. Opa, opa. Tomou no coco, tá? Hs ali, caverna. Só um Hs já captura. Bota ele ali. Tá agachadinho. Ué. Ué, rapaziada. Peguei. Uma Hs, uma Hs, uma Hs. Morreu. Hum, fake news. Não, não. Ele tomou no coco. É possível. Ele tinha som. Tá aí, tá aí. Ficamos positivos. Aí, ó. Ficamos positivos, rapaziada. Ele tomou 81. Sobrou pra nós. Sobrou pra nós, velho. Merecemos? Talvez não, velho, né? Teve um momento ali que vocês acharam... Eu achei, né? Que ia dar merda, velho. A hora que eu tomei aquela bala na Smoke, velho... Olha... O janelão, eu falei... Aqui acabou, né, velho? O Liminha, o Liminha... Cara, existe uma parada, velho, que é assim... O jogo tá difícil. Parece que você escolheu o lobby errado. Você tá tenso, falando... Caramba, velho. É cinco profissionais do outro lado, ghosteando. E, velho, com o Naconte Smurf. Mas aí vem um clutch do Liminha e você pensa... Tá tranquilo. Não tem isso, velho. Liminha, você dá a maior goa de Liminha. Porque você ganha o round pra mostrar pra gente que é possível. Tá ligado, velho? Cresce. Todo mundo cresce. Todo mundo cresce. Aquele clutch foi essencial, né? Meu Deus. Por isso que eu fico opaco no Jogos Lobby. Mas depois eu aceitei. Porque pra mim sempre é fácil, assim. Por isso que... Mas eu aí aceitei que pros outros é mais difícil. Eu parei de tiltar. Eu lembrei de quando eu comecei e tal. Que era complicado. Toda uma história, né, Liminha? É, eu falei... Pô, às vezes a gente tem que aceitar que quando tá fácil pra você, tá difícil pra outro. E é isso. É isso. Você é humilde, velho. Eu sou humilde e reconheço que sou humilde. Sou humilde 2x, pô. Tem que respeitar. O humilde 2x é foda, né, velho? Nossa, só as paredes. Só as paredes. Nossa, as paredes aqui tá tudo bugada. Ué. Ó, tem queimou. Esmocou o caixão. Nossa. Mais um. Entrou. É. Tão rasgando pra base. Caralho. Acabou eu guardar, hein? É, não sei eu guardar, não. Você não quer olhar nessas costas aqui, não, garotinho? É que eu quero pegar uma arma, tá ligado? Eu quero pegar uma... Tá, eu posso olhar as costas. Tu pega uma arma lá pra mim? Tu droga pra cá? É. Aí, tua arma. Porra, que merda, velho. Os caras ficam jogando assim, pô. Eles jogam na caverna até um minuto. Nossa, tem uma Dragon Lore aqui. Uma o quê? Dá em M4, hein? Eu droppa. Você quer AWP, Gal? Eu tô junto. Ah, sim. Pega um ROR. Droppa a tua mola da velha de novo, Alakus. Droppa o que você quiser, Spawn. O Alakus, ele é muito preocupado, né, velho? Eu vou usar a mola a curta aqui, ó. É no chão, pode me assaltar aí. Ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui. Ah, pode vir. Tem meio, tem meio falso também, tá? Ué? Segurando. Tem um meio falso. Era um, era um pegando... Tem um meio falso. Demorou. Já vai, Lutz! Ah, tá um meio. Passaram ou não, Libs? Passaram, passaram. Passaram, passaram. Colou o caixão. Escuro, né? Tem um escurinho, o caixão. Tirou duas armas, eu acho. Valeu, 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 valeu. Vamos lá uma fala aí pra nós ganhar aqui. Vamos lá ficar de errado. Beleza, que reflexo, hein? Ei, cara, fica aí que eu vou te dar um suporte pra tu sair, tá? Tá. Eu vou molotovar, vou flechar... Xuxa por cima, Libia? É, tem. Viraram pra aí, ó. Vou smokear a Nip, Gal. Relaxa. Tá, vou flechar, hein? Calma, ainda não. Pai de Alp. Smokei a Nip. Molotovém com o Gu, vou flechar uma. Flechei. Nada. Peguei. Ah, mais um, mais um tapete. Em cima da varandinha do tapete. Tá. Boa, BT. Beleza. Vou te pegar o Alp. B de Alp, B de Alp. Beleza, que beleza. Aí jogou, hein, garotinho. Bora, 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 bora. Me perdi no tempo, Adabel. Quer dizer, eu vou jogar com ela. Quer arma, alguém? É. Dá pro... Eu aceito, Maca. Nossa. Sem querer ver, Magalho. Pode ficar, eu vou de Eagle. Eu vou de Eagle. Valeu. Você lembrou o velho Vamp, eu dando uma 3x pra ele. 3x você nem oferece. Mira 3x, você nem oferece. No PUBG. É com nunca mais? Tec9 é com tudo. Tec9 é smoke flash. Rush B até acabar? Tec9 é smoke flash. Então, vambora. Fechar tabelado. Fechei por cima. Vamos? Como é que cego, velho? Vamos querer? Smokei CT. Smokei caixão. Batei tripla. Peguei base pra atrasar. Só posiciona aí, vamos ganhar um round, velho. Liminha. Oi. Miado, miado, 3D. Quando você quiser, ó, pra aparecer 3D, eu flash, spawn, só pedir. Tá. Aparece 3D. Tá. Calma. Não passou. Meu Deus, spawn. X1, X2. Valeu, valeu, valeu. Meu moleque, me cansou, velho. Às vezes a gente tá cansado, não dormiu bem a noite. Mas vê a tela do Gal assim, é cada risada que a gente dá, velho. É gostoso, né? Anima, anima, velho. O cara, velho. Cara, vou passar no face aqui, ó. Em cima, tava em cima, caiu. Grade aí. Peguei o da grade. É, Nip. Voltaria a 2, fora. Passa pro lado, minha. Opa, molotovaram. Mesmo ouvido. Uma molotov estranha aqui, velho. Lá na B, lá na B. Para a B, para a B, aqui. Não foi ele que molotovou? Eu acho que você tentou fazer uma mola legal pra biblioteca, caiu errado, né? Liminha, você vai ter que pular na piscina, né, Liminha? Você vai ter que pular na piscina, né, Liminha? Vai ter que pular na piscina, Liminha. Nossa, olha aí. Só 7 frags a mais só. Nossa, e aí, gente. Vai ter que pular. Nem pode o quê? De roupa não pode. Pode, daqui a pouco, quando acabar a live. Pelado também não pode. Vai tomar a multa. Não, pelado não, pelado não. Não pode, pelado não pode. Não, até porque não vai sair na câmera também, danada, se quiser ir pelado também. Vai tomar a multa, é caro o negócio. A câmera não tem zoom não, Rê, relaxa. Bora, 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 bora. A multa vai ser cara.